Então olha só, você começa vendendo para o teu cliente recorrente, depois, e aí você vê quem que comprou 10 vezes, 9 vezes, 8 vezes, 5 vezes, 3 vezes, depois você vai vender para quem comprou uma vez. E depois, Conrado, quer dizer que depois eu vou lá para o meu anônimo? Ainda não. Porque pensa o seguinte, o objetivo é que você tenha lucro. Você tem lucro com operações lucrativas. Você tem operações lucrativas quando você tem ticket médio mais alto e receita e custo mais baixo. De preferência, o custo mais baixo. Começa com o custo. Quando você vende para o cliente recorrente, o teu custo é mais baixo do que você vender para o anônimo, porque demora menos para você vender para ele. Quando você vende no seu cliente de primeira compra, o seu custo é mais baixo do que vender para o anônimo. Agora, quais são os outros públicos que têm um custo mais baixo do que vender para o anônimo? O não cliente. Tem uma mina de ouro aqui no não cliente. Tem uma mina de ouro aqui no não cliente. Como assim, Conrado? O que é o não cliente? Vamos entender esse cara aqui. Isso aqui é a máquina de vendas. Entendeu que isso aqui tudo é um processo. É um processo. O que a gente faz, quando a gente entra em uma empresa, a gente ajuda a empresa a criar esse processo aqui. E cada partezinha dessa máquina que vai sendo construída, a empresa vai aumentando o faturamento dela. Você já viu como fazer isso com o cliente. Agora, existe um público que é ignorado, desconsiderado pelas empresas, que é o não cliente. É o público que você era uma levantada de mão, você atendeu esse público, virou quase cliente, e um percentual enorme virou não cliente. O não cliente, ele seguiu o que a gente fala de caminho do não. Então, o não cliente, ele seguiu o caminho do não. E o cliente, ele seguiu o caminho do sim. Deixa eu colocar aqui, colocar aqui. Ele seguiu o caminho do sim, ok? O não cliente seguiu o caminho do não, e o cliente seguiu o caminho do sim. Você vai fazer o seguinte, processo, mais uma parte do processo. Você vai perguntar para o não cliente, você vai perguntar para o não cliente, vai fazer a seguinte pergunta para ele. Você vai entrar em contato com o não cliente, deixa eu diminuir aqui o calibre, você vai entrar em contato com o não cliente, e você vai perguntar o seguinte, por que você não comprou de mim? De mim e da minha empresa, né? Por que você não comprou de mim? Ok? Você vai fazer essa pergunta aqui pra ele. Isso faz parte da máquina, do processo. Legal? Quando nem todo mundo vai te responder, e tá tudo bem. Quando ele te responder por que ele não comprou de você, você vai fazer duas coisas. Primeira coisa que você vai fazer, você vai quebrar a objeção e tentar vender pra ele. Por exemplo, Ah, eu não comprei de você porque o meu cartão de crédito não estava na melhor data. Opa, 15 dias depois. Agora deve estar. Não, agora tá sim. Legal, então vamos voltar a conversar. Então você vai quebrar a objeção. Você pode vender ou não. Mas a outra coisa que você vai fazer, que eu considero a mais importante, é você criar o script de quebra de objeção. O que é uma objeção? É o motivo pelo qual a pessoa não comprou de você. Então você vai criar um script de quebra de objeção. Ok? Você vai criar o script de quebra de objeção. Você vai pegar esse script e você vai treinar o vendedor do comercial 1. Então você vai criar esse script e você vai treinar o vendedor do comercial 1. Que vendedor é esse? Esse cara aqui. Tudo bem? Então você vai criar o script de quebra de objeção e você vai treinar o vendedor do comercial 1. Exemplo. Exemplo. Falar da consultoria aqui, que é onde a gente tem uma quebra de objeção bem legal, bem forte. Quando alguém chega e fala o seguinte, Conrado, eu não tenho dinheiro para entrar na consultoria. Eu não tenho dinheiro para entrar na consultoria. Por exemplo. Que é uma objeção que todo mundo tem. Eu não tenho dinheiro. Como que a gente quebra essa objeção? A gente fala o seguinte. Presta muita atenção. É um script, tá? Isso é um script. Então quer dizer que você está dizendo para mim que você não tem dinheiro para entrar em um programa que ajuda empresários a fazerem mais dinheiro com as suas empresas? Porque será que você não tem dinheiro para entrar na consultoria? Ou será que você não tem dinheiro porque você nunca teve uma consultoria como essa? Entendeu? Tem uma sequência. Será que você não tem dinheiro para entrar na consultoria? Ou será que você não tem dinheiro porque você nunca entrou em uma consultoria como essa? Porque a gente não aprende a fazer dinheiro na escola, na faculdade, com a empresa que a gente tem. A gente aprende a ser um bom técnico. A gente não aprende a fazer dinheiro. A gente não aprende a fazer dinheiro. Então a gente monta a empresa e a gente, cara, não sabe fazer dinheiro com ela. A gente sabe entregar, mas a gente tem que vender. A gente não sabe fazer dinheiro com ela. Mais uma sequência. Mais uma parte dessa objeção. Mas se você não tem dinheiro para entrar nesse programa, quer dizer que você não tem dinheiro para muita coisa. Talvez você não tenha dinheiro para trocar de carro, você não tenha dinheiro para comprar uma casa nova, você não tenha dinheiro para fazer uma boa viagem com a sua família, você não tenha dinheiro para dar aquele presente para o seu filho, para dar um carro para o seu filho. Você não tem dinheiro. Porque você simplesmente não tem dinheiro. Ponto. Então você não tem dinheiro para quase nada. Será que não está na hora de você quebrar esse ciclo? O ciclo do não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro? Quebra esse ciclo. Se você entrar na consultoria, você vai aprender a fazer mais dinheiro com o negócio que você tem. E daí, você vai ter dinheiro para todas as outras coisas. Então não é que você não tem dinheiro para entrar na consultoria. Na verdade, você não tem dinheiro porque você não está na consultoria. Então o motivo pelo qual você está me falando, que é a falta do dinheiro, o motivo pelo qual você está me falando que te impede de entrar na consultoria, é exatamente o motivo pelo qual você deveria estar lá de qualquer jeito. Porque senão você nunca vai quebrar esse ciclo. Vocês entenderam isso? Então existe uma objeção, que é não tenho dinheiro. E esse script é a maneira como eu mato essa objeção. Quando eu mato essa objeção e eu treino os meus vendedores para matar essa objeção desse jeito, daí o que acontece é que as minhas vendas começam a acontecer de maneira muito mais contundente. Por quê? Porque eu quebrei a objeção, logo eu começo a enfraquecer a decisão do não. e eu enfraqueço ela. Só que eu tenho diversas objeções, né? Eu tenho um monte. Eu vou descobrindo e vou criando o argumento. Ok? Legal. Tchau. 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 Tchau.